A conferência de lançamento de novos produtos da Xiaomi Brasileira foi realizada na Praça Anhangabaú no dia 13 de maio E no dia 12 o local estava sendo montado a todo vapor Durante o evento do dia 13 haverá apresentações de skate Os fãs que gostam de skate e celulares Xiaomi são bem-vindos a participar O horário da atividade é das 13h às 17h do dia 13 Abertura